E aí, galerinha, beleza? Hoje aqui no canal iremos falar de quê? Quilombo de Palmares. Vamos falar sobre a luta, a resistência do negro contra a escravidão aqui no Brasil. Só que no canal História Fácil. Logo depois da nossa Vieta. Bem, galerinha, quando nós falamos de quilombo de Palmares, eles estão falando da luta, da resistência negra contra o domínio do branco. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria que você entrasse nas nossas redes sociais aí, ó, bonitinha, arroba História Fácil Professor Fernando no meu Instagram, onde você vai me conhecer melhor, vai conhecer meus alunos, vai conhecer onde eu trabalho, vai conhecer o que eu posto, beleza? Ative o sininho pra você saber como é que tá acontecendo, as novidades, lançamento de vídeos aqui no canal. E é claro, inscreva-se no canal História Fácil, que é feito com muito carinho, com muito amor pra você. Tá, quando falamos de comunidades quilombolas, estamos falando de comunidades com heranças dos quilombos, que eram locais de resistência do negro contra o domínio de quem? Dos seus senhores. Vamos falar especificamente de uma revolta nativista, que é a revolta chamada Quilombo dos Palmares, de 1630 a 1694. O quilombo de Palmares, galera, foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado do Alagoas e chegou a reunir, olha só, reunir cerca de 20 mil habitantes, e foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil. E foi alvo de expedições organizadas por portugueses, holandeses. Foi destruído somente em 1694, e o seu líder, Zumbi, foi morto no ano seguinte, em uma emboscada. Só que o quilombo dos Palmares tem uma importância muito maior. Vamos entender o que é isso? Olha só. O quilombo dos Palmares surgiu, então, no final do século XVI, no território da capitania de Pernambuco. Pá, Pernambuco novamente. É local, né, de produção, cana de açúcar. Mas, precisamente, em uma região onde, hoje, hoje ou hoje, se localiza o estado do Alagoas. O quilombo foi formado por escravos, que tinham fugido dos gênios de açúcar da região, de Pernambuco, e que escolheram a região da Serra da Barriga, na zona mata de Alagoas. Aí, no mapinha, mostra aí a região onde estava o quê? A área dos Palmares e os Mocambos, que seriam as casas que esses negros habitavam. Ok? Foi chamada de Quilombo dos Palmares porque foi construída uma região que possuía um grande número de palmeiras. Por isso, o Quilombo dos Palmares. E essa árvore possuía inúmeras utilidades, pois fornecia o alimento aos quilombolas, e suas folhas eram usadas para fazer o telhado, o telhado dos casebes que eram construídos. A imagem do lado aí de uma casa, o campo que você tem aí no quilombo. Detalhe, é tão bem feito que não altera. A vida do quilombo girava em torno da questão da segurança, uma vez que os portugueses representavam uma grande ameaça e frequentemente tentavam destruir Palmares. Assim, o quilombo foi construído em uma região que lhe garantisse segurança extra. A região que o quilombo ficava era uma região de serra, bastante despovoada e com matas densas. Então, você imagina, naquele momento, o bandeirante que vai perseguir, o sertanejo de contrato, que vai perseguir os negros fujões que estão indo para o quilombo, ele vai perseguir num local que desconhece, correndo risco de vida? Sim. De emboscadas? Sim. Mas levando o quilombo é um local para proteger esse negro e tirar ele desse cativeiro. Palmares era resultado de uma junção de mocambos. O que são mocambos? Pequenos assentamentos de escravos fugidos. Assentamentos onde vai ter suas casas, que foram construídas na divisa de Alagoas e Pernambuco. No caso de Palmares, os mocambos formavam a confederação quilombola, que se estendia por todo o território razoavelmente vazio. E era um detalhe, você quando fala dos mocambos, lembra-se que eu tinha os seguintes, Alcatune, Adalactute, Subupira, Cerca Real do Macaco, ou apenas mocambos do Macaco. Esse mocambos, em especial, era o centro político de Palmares, local que o rei do quilombo residia e que, por ser capital, era o mais populoso e era formado por cerca de 6 mil habitantes. Gente, eu estou falando de um local onde negros vão ficar fugidos. Então, 6 mil habitantes, galerinha. Ok? Diante disso, podemos falar que a capital de Palmares possuía uma segurança rigorosa e era cercada por três grandes paliçadas, 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 muralhas de madeira, que possuíam torres de vigilância, que estavam sempre atentas para garantir a segurança do quilombo. Além disso, nos arredores da muralha existiam um desenho de armadilhas, sobretudo fossos, com estacas escondidas por palha. Parece coisa de filme, né? Então o cara está andando lá, vai caçar, vai procurar o negro fugitivo que está morando no quilombo e aquele cara mau vai cair dentro de um fosso e vai morrer espetado. O caminho que levava a entrada desse Mocambo só era conhecer para os moradores de Palmares. A junção dos Mocambos formavam Palmares e eram mesmo quilombolas de Angola-Janga. Significava o quê? Pequena Angola. Automaticamente, vamos lembrar, que muitos deles não vieram de onde? De Angola. O que demonstra a disposição dos quilombolas era em forma a um pequeno estado africano no interior do continente americano. Esse era o grande objetivo deles. O quilombo possuía estruturas de poder, de administração e de trabalho próprios. Para garantir sua sobrevivência, mantinha um contato frequente com pequenos colunas e pequenas aldeias da região com o objetivo de realizar a troca de mercadorias. Então podemos falar que o quilombo era alto o suficiente e tinha relações comerciais. Por ser um símbolo de resistência para os escravos, Palmares incentivou direto e indiretamente a fuga e a rebelião dos escravos na região. A sobrevivência do quilombo decorria da agricultura e os principais índices produzidos de Palmares eram mandioca, usada para produzir farinha, feijão, batata, milho e melhaço, produzido também por cana-de-açúcar. A coleta também era importante para os quilombolas, que consumiam palmito e outras frutas extraídas às árvores da região. Os registros que alguns historiadores falam sobre o quilombo de Palmares fazem mensal a dois grandes líderes do quilombo. Os únicos líderes de Palmares que conhecemos foram Ganga Zumba e Zumbi. O primeiro morreu em condições misteriosas, supostamente por envenenamento. E acredito que foi o líder de Palmares de 1645 a 1678. Zumbi foi eleito chefe do quilombo e permaneceu como tal de 1600 a 1695, quando foi morto pelos portugueses. A história de Palmares, galera, ficou marcada para resistência e luta contra os colonizadores. No período da invasão holandesa, por exemplo, o quilombo registrou um crescimento expressivo resultando em desorganização dos europeus na região, que reduziu, então, a busca dos escravos subjetivos. Essa desorganização, especialmente, se dá a devida chamada União Ibérica. Os portugueses, por sua vez, foram os grandes adversários dos quilombo de Palmares. As expedições dos portugueses contra Palmares concentraram-se depois que os portugueses conseguiram expulsar os holandeses. Na década de 1650 e diante, os portugueses realizaram dezenas, dezenas de expedições contra Palmares. Contudo, no ano de 1678, Ganga Zumba, até então rei de Palmares, recebeu uma oferta de paz enviada pelo governador da capitania de Pernambuco, Dom Pedro de Almeida. Depois, Ganga Zumba foi a Recife negociar os termos da oferta de paz com o próprio governador da capitania. E os termos esticulados foram os seguintes. Então, vamos fazer um acordo aqui, o termo é esse. Os nascidos de Palmares seriam considerados homens livres, pessoas livres. Todos aqueles que aceitassem o acordo seriam retirados da serra e receberam terras para viver. Não podem abrigar novos escravos fugitivos. O que garantisse sua liberdade seriam considerados vassalos da coroa. Então, trabalhariam em nome da coroa, uma certa relação de dependência. A proposta de paz foi aceita por Ganga Zumba, mas causou divisão no quilombo, porque não contemplavam os escravos fugitivos. Esse deveriam ser entregas às autoridades coloniais e encaminhadas para os seus antigos donos. Essa divisão resultou... Desculpa aí, engasguei. Resultou na morte de Ganga Zumba. E o novo líder que subiu, Zumbi, rechaçou a possibilidade de acordo e optou pela luta. Houve, então, uma nova fase de lutas, até que, entre 1692 e 1694, o bandeirante Domingos Jorge Velho liderou uma expedição, após ter seus termos, que não eram poucos, aceitos pela autoridade de Pernambuco. A tropa de Domingos Jorge Velho era composto milhares de homens, que possuíam até mesmo canhões, levados na região somente em 1694. Considera-se que o fim de Palmares no ano de 1694, mas a resistência quilombora à região segue pelos anos seguintes. O próprio Zumbi resistiu até 1695, quando foi emboscado e morto pelos portugueses. As tropas de portugueses permaneceram na região até meados do século XVIII, para impedir que o quilombo ressurgisse. Bem, galerinha, como vimos, a revolta de quilombo de Palmares era uma necessidade, uma alternativa, que os negros fugitivos da escravidão, fugitivos da dor, do sofrimento, era uma alternativa de vida. E, mais uma vez, uma alternativa de vida que incomodava o branco europeu, incomodava o português. E, ainda hoje, incomoda. Porque, ainda hoje, muitos de comunidades quilombolas passam por dificuldades. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando, aqui é o canal História Fácil. Beleza? Aceite sugestões, vai lá no meu Instagram, rede social. Beleza? Fui! Fui! Fui!